Mais um vídeo aqui no canal, galera. E agora a gente tá em... Aonde? Não sei, mas a gente tá depois de... Chega na Feira do Santana. E? A gente vai ao que, Joyce? Fica com fome. A gente vai ao que, Joyce? Almoçar... Tá animado? Tô com fome. R$50,00 o quilo aqui. Gostou? O quilo não. R$50,00? R$50,00 você podia fazer seu prato e ainda ganhar uma porção de churrasco. Mentira. Só o senhor. Gostou? R$50,00. Perfeito? Perfeito. É R$30,00 mesmo? Aham. É, cara. Não sei. É, cara. Qualquer lugar que você trouxe no Nordeste vai ser assim. Por isso que a gente gravou. Eu sabia porque eu tive a mesma reação que você. Sério, né? Como é porque aqui? É aqui exatamente. É porque qualquer lugar do Nordeste que eu trouxe vai ter muito risco. Tá bom, então eu vou pegar um quadro de base. Vamos, Joyce, você consegue. Vamos, Joyce. Vamos, Joyce, vem. Pode deixar aberto, pode deixar aberto Tem pimenta Gostou? Uhum Olha o cabelão na minha carne Mas o cara é caraca Eu vou ensinar a vocês, quando vocês vão dormir, não fica olhando a cama, só dorme O povo vem a comida, só come Não, não, não é assim, pai, não dá, pai Aí pede pra passar mal, né? Porque a comida tá... Não sei se você era Deve lugar em pior Não, tá gostosa Aqui tá top A questão da mosca, é por causa do Nordeste, não tem lugar no Nordeste não vai ter mosca Não tem lugar no Nordeste não vai ter mosca É caramba, olha Sai desgraça Sai desgraça Gente, eu vou comprar um leque e uma banana Esses bichos Deixa eu ajudar você também Ventiladora, eu moro aqui Deixa eu parar dois segundos Vai vir uma galera aqui, tá ligado? Que galera? Quer ver? Parando da Joyce aí Olha lá, olha lá, tá vindo Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Olha lá, tá vindo aqui, ó Passou aqui, ó Olha lá, olha lá Tá vendo a guerra aqui, a praia aqui, ó Olha lá, olha lá Essa galera aí que eu tô falando Entendeu? Aí Isso aqui é um sinal Olha lá, olha lá Pra eles ficarem longe, entendeu? Vamos entender essa Essa língua de comunicação Tá ligado? E aí, Joyce, tá animado? Tô É um cheque muito bonito Não, realmente, não é Não é feito Não é Pô, vai vir Não Eu passei por situações Piores? Duvidoso Hum Isso aqui tá luxo, pai Eu quero provar o carajé Você já comeu? Já? Eu amo o carajé Mas o carajé não é em... A gente vai em Recife O carajé é por seguro Em Salvador Quando a gente passar dentro De alguma cidade Vamos parar pra comprar? Vamos, pô O carajé tem o que dentro? Vamos comer o carajé Uma pasta que eu esqueci o nome É um bolinho É um bolinho de feijão De feijão? Feijão? Por essa nem eu esperava Eu acho que tá mais o que é de feijão O que mais você quer provar, Joyce? Eu quero provar Eu quero provar um verdadeiro Cuscus nordestino Porque o cuscus que minha mãe faz é bom Mas o do nordestino deve ser maior Você sabe que você tem que provar aqui? Tapioca A tapioca é sincera Como que é a tapioca? É muito encheu, pouca massa e muito caraca E a tapioca é fininha, mano Muito gostosa É igual a nossa tapioca? Não, a massa tapioca é fininha Não, a massa tapioca é fininha Você é horrível Com parada a essa Eu? Eu? A gente? Mano, quando você ver o bichado Você não vai comer Realmente a Joyce é porca Eu não posso mentir isso aqui E acho que ninguém aqui tem dúvida disso Você acha ela porca? Por quê? Porque as pessoas vão correr só à noite Todo mundo muito infectado A Dori tranquila, né? A Joyce coberta Tudo enrolado, olha o cara só E a coberta é do hotel duvidoso que a gente tava Até eu que não ligo dormir assim, ó Tá ligado? E agora tem que ir com você, mano Entendeu? O que será que é? Acho que é por causa do lençol, né, filha? Pô, mano, você viu que eu já me dasse mais 15 minutos? Tinha uma pousada topa ali, velho Tá cansado 15 minutos Tá cansado, pô? Nada fácil Proteína? Pega uma, moça 9 gramas de proteína, cada uma Cada moça? Rapaz, tá dando mais proteína que o whey protein? Eu já que você viu isso aí, cara Mais proteína que o cachorro, velho Tá assim mesmo Por isso que os cachorros ficam bombadão, né? Porque os cachorros comem moça, sabia? É, é verdade Não, a ração do cachorro tem muita proteína Reflete de mosca Você nunca viu o cachorro mordendo sem a mosca? Ah Não quer ver, não? Nunca te vi, não Mordendo a mosca Dá um papel aí, por favor Tem que ser Pelo menos sem guardar zero Tá reclamando ainda ou é, Luísa? Não, tô gostando Olha, até que vai com o Deni Olha como vai dar Eu odeio isso Já aconteceu com você Já que agora quase aconteceu com você Da porra da mosca tentar entrar no seu olho Mano do céu Que sensação estranha, cara Já eu odeio É porque eu não tomo banho direito, cê sabe, né? Porque eu dei nenhuma mosca Vindo em mim direito Nem em mim Nem na joia Não, a joia está indo sim Não, na joia está indo É porque você está no vento Eu estou no isolado aqui, ó Mas que vento é esse que eu estou vendo? Aqui atrás, aqui, ó A coisa que eu dei a prisão Olha aí, como eu estou vendo Algo duvidoso ali Eu quero um sorvete Essa aqui é pato Come e caga, moça Acho que ela vai querer dar uma cagada Aí, se não tiver, descarga boa Você não me arruma um balde Para jogar Para, para Ou martelete também Mangueia Muito obrigada Obrigado, moça Bom dia Obrigada, mangueia Onde é o banheiro? Vamos lá, mas o seu carro Obrigado O seu carro não tem sorte, né, Joyce? Incrível O que o meu primo foi fazer ali? Não sei Ai, gente Eu vou Então não abre, né, faz xixi antes Eu abri, estou arrependida Vou esperar você voltar Para segurar para mim Obrigada Já comeu? Já comeu? Ah, tá bem Mas não sei E é isso, gente De certa forma, finalizamos o vídeo de hoje Vamos ver o que nos aguarda, né A próxima destina é ser Egito Por enquanto Por enquanto Eu achei que hoje foi o dia mais troquei Não sei se a gente está de dia viajando Não sei Eu só achei minhas músicas O banheiro Eu também O banheiro Eu ignorei O banheiro Eu entrei Quando eu abri a porta Eu olhei o vaso E eu Vou fazer o mato Eu não sei Mas é isso Acompanha a nossa viagem O rio nos aguarda Beijo, gente Até o próximo vídeo A saga das patricinhas do Nordeste Como que é? A saga das patricinhas do Nordeste